É outros que vão lá se beneficiar? Quer dizer que agora para ganhar um contrato na Secretaria de Educação tem que declarar apoio ao vice-prefeito de São Mateus? Essa é a condição? Eu estou até agora sem acreditar nessa história. Eu estou até agora sem acreditar nessa história, porque para mim é a mais absurda que eu já vi em toda a minha vida. E tenho certeza que o prefeito Miltinho não está sabendo dessa palhaçada. Porque se souber, vai cair secretária, vai cair diretor de departamento, vai cair muita gente. Eu vou a fundo nessa informação. Já tenho recebido prints, inclusive um dos prints que eu recebi pelo fato da pessoa dizer que apoia o vice-prefeito, um dos diretores lá da Secretaria da Educação faz o seguinte, que já está na folha, mas não precisa trabalhar agora não. Olha o absurdo. Olha o absurdo que está acontecendo em São Mateus. Eu não quero acreditar que isso seja alguma verdade. Porque se estiver acontecendo, eu vou jogar merda no ventilador, pode doer a quem doer, eu não vou estar nem um pingo me portando. Mas o que é certo, é certo. O que é errado, eu não confate tudo. O que é certo, é certo. Seja algo que eu não conforte. Mas o que é errado, não me convide para participar, que eu não fui criado, não fui educado, não fui ensinado pela minha mãe a compartilhar com safadezas, a compartilhar com coisas erradas. Agora eu quero que alguém se manifeste na Secretaria de Educação quanto a esta situação que servidores que me procuraram neste final de semana, que trabalharam no ano passado, que até agora não foram chamados. E eu perguntava, tu já procurou a Secretaria? Aí eu disse, Jonathan, eu fui. Mas lá é assim, se tu declara apoio ao vice-prefeito, tu consegue o contrato. Se tu diz que não vai apoiar o vice-prefeito, tchau e benção. Estão fazendo isso antes mesmo da eleição. Bem distante da eleição. Imagine se essa turma chega a ser candidata, se essa turma chega a ser eleita. Vai perseguir, vai massacrar.